Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal, mais um vídeo que vocês gostam muito, que é aquele vídeo onde eu falo pra vocês os meus produtos favoritos e os produtos que eu não gostei, que eu testei recentemente. Toda vez que eu faço esse tipo de vídeo eu vejo como o tempo passa rápido, porque eu faço de dois em dois meses, então parece que foi ontem que eu gravei o último, meu Deus do céu. Mas enfim, se não começar a andar no meio do vídeo, não é ele. Ó o nível de preocupação de quem tá fazendo barulho no vídeo, né? Né? Enfim, gente, vamos começar falando sobre produtinhos de pele. Infelizmente eu não tenho nenhuma base pra falar pra vocês. Eu vou fazer pra vocês a semana da base em breve. Me desculpem a demora, mas vai sair. É que eu estava esperando a base da Bianca sair, né, pra gente fazer a semana com ela. Mas como deu todo esse bafafá e esse rolo, eu não consegui comprar, então só Deus sabe quando que eu vou conseguir comprar pra desenhar pra vocês. Enfim, me desculpem por isso, mas eu acabei perdendo o dia da live. E bom, bom pra mim que economizei meu dinheiro, né? Mais ruim pra vocês que ficaram sem minha resenha. Eu vou fazer a semana da base com outras bases que vocês quiserem. Deixem nos comentários aí qual que você quer ver mais, que eu vou trazer. É isso, eu espero que durante essa semana eu teste bases boas que entrem para os próximos favoritos, porque tá difícil ultimamente. Eu vou direto pro pó. Pó eu tenho dois aqui pra falar pra vocês. Inclusive, eu vou trazer também, acho que essa semana ainda, um resumão de pós baratinhos pra vocês, que eu testei bastante. Quem me acompanha no Instagram viu que nos últimos meses aí, no último mês principalmente, eu testei muitos pós mais acessíveis, baratinhos. E eu tenho dois aqui pra falar pra vocês da mesma marca, que é a marca Super Poderes. Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca. E pra minha surpresa, me surpreendi bastante com os produtos deles. Esse pó aqui foi o que mais viralizou, que é o pó de rosa mosqueta. Esse pó aqui acabou viralizando tanto no TikTok quanto no Instagram. E eu testei ele, gente. Eu acho que é o pó baratinho mais fino que eu já usei e que menos marca as linhas. Ele tem uma coloração que é mais rosadinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Não é tão rosado quanto outros pós nesse estilo, tá? Então, ele é bem... é assim, um rosado bem leve, ó. Eu acho que até vocês nem vão conseguir ver na imagem essa tonalidade dele mais puxada pro rosa. Então, não chega a ser aquele pó bem rosado, tá? Só que ele, gente, deixa o acabamento muito, muito bonito, sabe? Ele sela a pele deixando um efeito blur, assim, de Photoshop, que esconde os poros e também não marca em nada as linhas. Então, eu amei ele pra usar, principalmente aqui na região dos olhos, pra poder selar o corretivo. Porque depois que eu, né, completei 30 anos, eu tenho sofrido bastante aqui com essa região. Porque acaba que marca bastante as linhas. Com o tempo fica aquele acabamento ressecado, mais feio. Antigamente, eu conseguia usar pós mais secos nessa região, que eu não tinha esse problema. Mas, nos últimos anos aí, eu tenho sofrido bastante com isso. E eu tenho optado por pós que sejam ou específicos pra essa região, ou que sejam muito finos, como é o caso desse aqui. E eu gostei muito. Acho que é um pó que a galera que tem pele mais madura vai gostar muito. Que a galera que tem pele seca também vai gostar muito. Eu só não gostei dele muito pra usar no rosto inteiro. Porque como a minha pele é mais oleosa e eu moro no calor, eu achei que ele não segurou tanto a maquiagem, tá? Como outros pós nessa pegada mais fina, não costumam segurar tanto a oleosidade. Então, só pra vocês terem uma noção, geralmente pós assim como o da Bruna Tavares e até o da Lu Ferraz, o da LF Pro, que são muito finos, que são maravilhosos pra essa região aqui dos olhos. Em mim, não tem uma boa duração no restante da pele. Então, por isso que eu prefiro deixar eles pra região dos olhos, que eu acho que eles ficam lindos e duram o dia inteiro. Mas eu acho que quem tem pele mista, seca, pele madura, que mora aí mais no frio, vai gostar muito também de usar ele no rosto inteiro. Enfim, paguei R$10, gente. Ele é muito, muito acessível. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link pra vocês da lojinha que tem eles na descrição e nos comentários também. E já pegando o gancho, essa mesma marca tem o pó de tapioca, né, gente? Que eu acho que é a versão deles aí, do famosíssimo lá. Pó de tapioca da Maria Margarida. E ele promete deixar a maquiagem à prova d'água e de atrito. Confesso que eu não testei essa questão do atrito nele, mas eu já senti que ele, sim, segura mais a maquiagem do que o pó de rosa mosqueta. Eu senti que ele se comportou melhor no meu rosto inteiro. E ele também ficou muito bonito aqui na região abaixo dos olhos. Não chega a ser tão fino quanto esse aqui de rosa mosqueta, mas também não chega a ser muito pesado e deixa o acabamento realmente muito bonito. Então, assim, se fosse pra escolher um deles só pra região dos olhos, eu usaria o de rosa mosqueta. E se fosse pra escolher eu pro resto do rosto, eu escolheria o de tapioca, mas ambos são muito bons. E o que é o melhor de tudo é que eles são muito baratinhos, ou seja, tudo que a gente ama. Graças a Deus! Eu tenho três blushes pra mostrar pra vocês, o que eu não tenho de base corretiva eu tenho de blush. Vou começar falando deste produto, que na verdade não é um blush em si, mas ele é o bombril da maquiagem, né, gente, que é o BT Velvet. Ele simplesmente faz tudo que você quiser, ele dá conta de ser tudo. E eu já tinha comentado pra vocês no último vídeo que eu tava gostando muito de usar o BT Velvet Tea Rose como blush, que ele tem um tonzinho que é mais rosado frio. Só que eu experimentei o Toffee e eu fiquei simplesmente apaixonada também. Ele já tem um tom que é mais quente, né, esse tom de marrom mais quente, que ele meio que deixa um tom bronzeado, assim, na pele. Aquele tom, assim, de efeito de maquiagem que você acabou de sair da praia, assim, bem bronzeadinho de sol. Quando você espalha na pele, ele deixa esse tonzinho, assim, mais bronze, sabe? E no meu tom de pele eu achei que ficou muito bonito e por isso que eu tenho gostado bastante de usar ele como blush. E os próximos blushes têm uma proposta um pouco parecida, que são blushes com uma pegada mais cintilante, mas que não fica tão marcado e com aquela textura feia, sabe? De glitter, assim. Que é, primeiramente, este aqui da Katarine Hill. É o blush compacto na cor goiaba. Ele tem esse tom que é mais rosadinho, com brilhos meio que azulados, assim. Os dois vão ter praticamente essa mesma tonalidade, que é uma tonalidade rosa, mais fria, com esse brilho mais frio também. Vou fazer o swatch desse aqui aqui pra vocês verem, ó. Ele é muito pigmentado, só que ele é fácil de espalhar. Ele é bem fininho, assim, tem uma textura mais amanteigada. E o brilho dele se funde a pele, sabe? Não fica aquele brilho que acaba destacando as imperfeições e os poros, né, da pele. Então, enfim, ele se funde, fica parecendo que é um brilho natural mesmo da pele. E fica muito bonito. E o próximo blush, eu acho que é o blush mais viralizado do último ano, literalmente. Porque desde o ano passado ele tá viralizando. Ele vai e volta, vai e volta. Que é o blush baked da linha Mood, da Ruby Rose, na cor 02. Eu ainda não experimentei os outros tons, mas esse aqui foi o que mais viralizou. Inclusive, quase impossível de encontrar. E, novamente, ele tem essa tonalidade, que é uma tonalidade rosê fria, né? Com esses brilhos mais azulados, assim. Eu tinha feito o swatch dele aqui mais cedo, que eu tava gravando pro TikTok, pro Instagram. E ele também é muito, muito fininho, muito fácil de espalhar. E, novamente, ele tem esse brilho que é mais espelhado, que não é glitterinado. Que não ressalta as texturas da pele, que fica muito, muito bonito. Muito fácil de trabalhar também. E você consegue tanto ter um efeito mais natural, quanto um efeito mais exagerado com ele. Estou usando ele aqui hoje, inclusive, pra vocês. Olha que lindo, gente. Fica esse brilho bem natural, assim, bem chique. Não parece nada que é um produto baratinho. O preço dele normal é R$20. Eu já vi que tem em lojas aí, se aproveitando, que ele tá viralizando. Eu já vi até uma loja na Shopee cobrando R$50, gente. R$50 já é demais. Eu acabei de quebrar o blush! Eu acabei de quebrar o blush da Ruby Rose. O fim de um sonho, gente. Acabou o sonho. Enfim, né, gente? Vamos continuar o vídeo como se nada tivesse acontecido. Bom, eu estava falando aqui que eu tenho duas paletinhas pra mostrar pra vocês de sombra. Que são da Sigma. Esses quartetinhos aqui que eles lançaram. Gente, pensa em paletinhas maravilhosas pra você levar pra viagem. Inclusive, eu viajei bastante no último mês. E eu levei, acho que foi as duas. Porque elas são muito práticas, ó. Elas são bem fininhas. E bem compactas, ótimas pra você levar na Necessaire. E aí eu tenho essas duas cores aqui, que é a Tiramisu. E a Peach Pie. A Tiramisu tem esses tons frios. São dois tons que são mates e dois tons cintilantes. E a Peach Pie tem esses tons mais pêssegos, né, como o próprio nome diz. E ela é uma paletinha super coringa, assim, sabe? Dá pra fazer várias maquiagens com ela. Essa aqui, confesso, é a minha favorita. É o tom favorito. Porque tem uns tons que eu mais gosto. E as sombras são super pigmentadas e macias. Eu já falei várias vezes pra vocês das sombras da Sigma. Que são excelentes e que eu recomendo. Então, elas seguem esse mesmo padrão de qualidade da Sigma. E eu amei essas embalagens. Eu sei que tem várias outras, tá? Mas eu peguei só essas duas aqui. E a minha favorita foi a Peach Pie mesmo. Eu tenho dois delineadores pra falar pra vocês. O primeiro deles é esse delineador de glitter aqui da Lina Secrets. Da coleção de 30 anos. É a Trintou. Que eu resenhei aqui com vocês. Vocês têm junto. E quem viu o vídeo sabe que eu gostei muito desse delineador aqui. Ele é assim. Tem esse tom mais rosê. Com brilhos prateados, rosados também. Acho até que tem uns lilás aqui no meio. Mas assim, gente. É a coisa mais linda. E ele é muito prático, assim. Porque você consegue usar ele tanto como delineador. Quanto como sombra, né? E também como glitter. Se você quiser. Você pode deixar ele totalmente pigmentadão, assim. Se você quiser o efeito mais potente dele. Você tem, né? Mas se você quiser só os brilhinhos. Você pode espalhar na pálpebra. E aí você consegue esse efeito um pouquinho mais natural. Que fica só refletindo mesmo os brilhos. Enfim, gente. É belíssimo. Muito fácil de usar também. E multifuncional, né? E eu espero até que ela lance outras cores depois. Porque eu gostei bastante. Dura o dia inteiro. Enfim. Não fica com aquela textura craquelenta, sabe? Que fica soltando pedaço, sabe? Não. Ele fica bonito ali o dia inteiro. Não acumula, não craquela. Enfim, maravilhoso. O outro delineador é simplesmente o melhor delineador marrom. Que eu já usei em minha existência. Que é inclusive esse aqui que eu tô usando aqui hoje. Que é o delineador Liquid Ink da Essence. Que graças a Deus é super acessível. Bem baratinho. Custa vinte e poucos reais. Na Shopping. Se vocês quiserem. Eu posso deixar o link aqui pra vocês também. E, gente. Ele é assim, nesse modelinho com o pincel bem fininho. Que dá precisão. Vou fazer o swatch aqui dele pra vocês verem. Ele é aquele tom de marrom. Que eu diria que é um tom de marrom perfeito, assim, pra delineador, sabe? Porque ele não é tão escuro a ponto de quase ficar parecendo um preto. Mas ele também não é claro e aberto demais, sabe? Ele é um tom de marrom que fica belíssimo. Fica muito sofisticado. E ele tem uma pigmentação excelente. Achei também que ele tem uma ótima duração. E em mim durou o dia inteiro. Eu acho que ele é como se fosse uma versão melhorada do delineador da Mari Maria. Que eu nem sei se ainda tem. Vocês lembram do delineador líquido da Mari Maria? Eu gostava bastante dele. Só que eu não achava que ele tinha uma boa resistência, sabe? Eu achava que ele saía muito fácil. Esse aqui não. Ele tem uma resistência boa. E de todos os delineadores marrons que eu já testei. Como eu falei pra vocês. Pra mim foi o melhor. E graças a Deus que ele é muito acessível. Muito baratinho. Eu já comprei logo dois. Pra garantir. Tenho três máscaras de cílios pra falar pra vocês. Já vou emendar aqui. Como eu já tô falando da essência. Já vou emendar na essência. Eu tenho duas. Uma é marrom também, inclusive. Que é essa aqui. Que é a Lash Princess, tá? Vem nessa embalagem bem bonitinha. Ela ficou também super famosa. Aliás, as duas, né? São muito famosinhas aí. Nas redes. E essa máscara, ela tinha tudo pra ser perfeita. Mas ela não é. Depois eu vou falar pra vocês porque que ela não é. O aplicador dela é maravilhoso. Ela tem esse aplicador aqui. Que é aqueles que ficam mais fininhos na pontinha. Que te dá mais precisão. E ela também tem esse mesmo tom de marrom do delineador, sabe? Que pra mim é o tom de marrom ideal pra uma máscara de cílios. Ela alonga bastante, também deixa definido, dá bastante volume. Só que pra mim o problema dessa máscara é o seguinte. Primeiro que ela não seca rápido. Ela demora um tempo pra secar. O que acaba não sendo muito prático ali no dia a dia. Você tem que acabar esperando. E segundo que eu não achei que ela tem uma boa resistência, sabe? Por mais que ela não seja a prova d'água. Ela não promete ser. Mas ela não chega a ter uma boa resistência à água e nem a suor. Então assim, é comum que no decorrer do dia ela dá uma carimbada aqui em cima. E ela acaba manchando um pouco. Tanto que eu nem gosto de aplicar ela aqui nos cílios inferiores. Porque... Por conta disso, né? Gostei muito do efeito que ela deixa nos cílios. Gostei muito do tom dela. Eu sempre falei pra vocês que... Quando eu tinha testado aquelas máscaras da Visela. Que o meu sonho era que eles fizessem uma versão com aquela fórmula. Que é aquela fórmula de filme, né? Que é super resistente. Que dura o dia inteiro. E que é fácil de tirar. Só que com esse efeito que essa máscara aqui dá. Que é esse efeito que realmente alonga e dá volume pros cílios. Porque eu acho que as da Visela acabam só pintando, sabe? Elas não dão um tanto efeito nos meus cílios. Então acaba que a Visela tem a resistência que essa aqui não tem. E essa aqui acaba tendo esse efeito maravilhoso que a da Visela não tem. Enfim, a gente não pode ser feliz nessa vida, né gente? E a outra máscara. Essa aqui sim, eu acho que é a mais viralizada. Eu acho que eu fui a última pessoa deste YouTube a testar essa máscara. Que é a I Love Extreme, né? Que é aquela máscara que promete um super volume. Diferente da marrom. Ela já tem um aplicador que é mais grossinho, tá? Mas que mesmo assim não faz tanta bagunça. É só você retirar o excesso da máscara aqui no pincel, que é sucesso. Realmente ela dá muito, muito volume. Ela faz muita diferença. Ela alonga bastante. Eu já achei que ela é mais resistente do que a marrom. Por mais que ela também não seja a prova d'água. Tem a versão a prova d'água dessa máscara, que é a azul. Mas eu vi nas resenhas e nos comentários que ela não é tão boa quanto a rosa. Que a rosa é melhor. Então eu não tenho como dizer pra vocês se a azul é melhor ou não. Porque eu nunca testei. Mas eu gostei bastante. E eu achei que ela tem uma resistência maior do que a marrom. E que ela dura o dia inteiro. Que eu não tenho esse problema com ela borrando. A próxima máscara eu mostrei já pra vocês aqui no mesmo vídeo da Nina Secrets. Que é a Super Bold. Da coleção Trintol. Fiquei simplesmente apaixonada pelo efeito dessa máscara, tá? Ela tem esse aplicador aqui. Que tem tipo uma bolinha na pontinha. Que facilita bastante na hora de você deixar os cílios separadinhos e penteadinhos. E assim, gente, eu sinto que ela realmente deixa um efeito cílio postiço no meu cílio. Todo vídeo do Instagram que eu uso essa máscara. Vocês sempre me perguntam qual máscara que eu tô usando. Porque realmente ela faz muita diferença. E ela chama muito a atenção, né? Fica um efeito muito bonito. O único defeito dela pra mim é que ela não tem a mesma fórmula da Super Up. Que é a primeira máscara da Nina. Então ela não é daquele efeito filme, né? Ela não tem aquele efeito de que você tira ela ali em pedacinhos. E isso faz com que ela seja menos resistente. Tem que tomar um pouco de cuidado ali durante o dia. Porque ela pode se emborrar também. Eu nunca tive esse problema. Mas eu gosto de deixar vocês avisados. Porque pode sim acontecer. Porque realmente ela não é resistente igual a primeira. Infelizmente, eu queria muito que ela fosse. Porque eu até gostei mais do efeito dessa aqui do que da primeira. Só que por conta da resistência, eu acabo ainda preferindo a primeira máscara. De lábios, eu tenho dois produtinhos pra mencionar pra vocês. O primeiro também é da coleção da Nina Secrets. Que é o batom da coleção Trintou. É o batom Love Me. Eu tinha recebido no chaveirinho. Mas acabou, infelizmente, acabou saindo o chaveirinho. Tristeza, gente. Ele vem com essa proposta aqui de vir com um anel, né? É esse anelzinho aqui de coração pra você usar. E ele tem esse tom, que é um tom de nude, mais escuro. Mais puxado pro marrom. Que fica belíssimo. Eu gostei bastante. É um tom que vai ficar bonito em todos os tons de pele, inclusive. E ele tem esse acabamento que é mais cremoso. Eu gostei muito de como ficou na minha pele. Achei que ficou bem sofisticado, bem bonito. É claro que é um batom que teve um preço mais elevado, né? Por ser de edição limitada. Por ter o anel junto, né? Mas eu gostei bastante. Pra mim, foi super aprovado. E o próximo item é um gloss. Que é o gloss Lip Gloss da Dylos na Corcook. Esse gloss também viralizou no TikTok. E eu acabei comprando pra testar com vocês. Eles têm esse tom de marrom. Que é um tom bem bonito. E ele tem uma fórmula que é muito boa também, sabe? É uma fórmula que é mais fininha. E que ao mesmo tempo é bem pigmentada, ó. É um tom de marrom, assim, bem bonito. Bem coringa também. E ele tem um leve efeito mentolado. Não chega a ser aquele gloss de efeito plump que arde, não. É bem de levinho. É como se fosse mesmo... Eu acho que ele deve ter mentol na fórmula. Até porque ele tem cheirinho de menta bem gostosinho. Vou até passar um pouquinho aqui. E ele dá uma leve refrescancezinha, mas nada demais. E ele deixa um acabamento bem bonito na boca. Eu gostei bastante. Falando agora de decepções, eu acho que eu vou ter poucas, pouca pra falar pra vocês. Graças a Deus. Mas eu vou começar falando dessa base aqui, que é a base Seja Intensa, da Marquette. Quem viu meu vídeo de piores bases para o calor, as bases menos resistentes, já sabe. Mas essa base, gente, ela tem um acabamento que é semi-matte, uma alta cobertura. E ela fica bem bonita na pele. Eu gostei bastante da cobertura dela na pele. É uma base que nem é tão baratinha assim. Ela custa, em média, R$45,00. Por mais que eu tenha gostado muito do acabamento que ela deixou na minha pele, ela não teve uma resistência ao suor. Então, assim, pra mim, esse é um ponto, assim, crucial. Se a base não resiste ao suor, minimamente, é impossível de eu conseguir usar ela aqui em Palmas. Então, enfim, é isso. Não preciso falar mais nada. E o próximo produtinho é uma máscara de cílios, que é essa aqui da Paiô. É a máscara para cílios 5 em 1 volume. Ela é assim e tem esse aplicador gigantesco. Gente, fazia tempo que eu não via máscara de cílios com esse tipo de aplicador, que eu, particularmente, não gosto, gente. Porque o que esse aplicador aqui faz de bagunça, é assim, é quase impossível você conseguir aplicar uma máscara com esse tipo de aplicador sem borrar tudo. E você ter que ficar limpando e dar todo aquele problema. Enfim, não é nada prático. Eu achei que não valeu a pena. Ela não deu esse efeito de volume nos meus cílios. Eu achei que o efeito dela foi bem natural, sabe? Ela mais só pintou mesmo os cílios. E, enfim, não vale a pena você passar por essa raiva de sujar, de borrar tudo. Porque o efeito que ela entrega não vale a pena, sabe? Não dá, não deixa esse volume, não alonga. O último produtinho que eu tenho para falar para vocês é um batom, que é um lançamento da Mari Maria Makeup Milagres, né? Eu estou trazendo um lançamento aqui para vocês. Mas é o batom Creamy Matte. Eu não sei dizer se todas as cores são assim, mas a cor que eu testei, que é a cor Posh, tem uma textura que não me agradou. Eu não vou nem entrar no quesito da cor em si, que eu também não gostei. Porque ele tem esse tom de rosa, que é bem aqueles rosas de antigamente, sabe? De 2011, por aí. Que é um rosa bem chiclete, assim, frio, ó. Não é o meu tom de batom favorito. O que não me fez gostar desse batom foi a fórmula, porque eu achei uma textura muito seca, que acabou marcando muito a boca, sabe? Deixando ela muito ressecada e acabou deixando aquele efeito craquelado, sabe? Muito, muito ressecado. Enfim, não ficou com acabamento bonito. E é por isso que eu não gostei. E, novamente, não tem como eu afirmar que acontece isso com todas as cores, porque eu só testei essa. Mas, com essa, aconteceu isso. E é por isso que ela está nessa parte do vídeo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me conta qual foi o seu favorito e sua decepção recente. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, que me ajuda bastante. Muito obrigada por assistirem. Um beijo e até a próxima. Tchau!